Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Hyundai Kona e o One Link Shine Shine. Olha, a loja do Forzaton tem F50 GT, velho, carro top, hein? Área de Drift, temos que fazer 600 mil pontos aqui, tá? Menino, essa área de Drift aqui é grande, viu meu brother? 600 mil pontos. Essa Ferrari aqui nem tunagem tem, ó. Vamos com ela mesmo. Peraí, tem que fazer... Se você fizer a pontuação antes, né, aí você já pode ir embora direto, não precisa nem continuar fazendo o Drift aqui, ó. E eu não sei fazer Drift, já tem um monte de gente aí falando, é... É porque essa área de Drift aqui ela é grande, ó, já fiz 100 mil já. Aí é de boa. É só ficar jogando o carro para lá e para cá, ó. Nem tunagem tem esse carro, tá? O meu 300 e... 370Z, ele consegue. Olha aí, ó. Ganhei um sub. Obrigado, Caim. Obrigadão pelo sub, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Olha só, eu já fiz 244 mil pontos aqui, Caim. Peraí. Peraí. Eu quero voltar a jogar Fortnite, mas... Computador tem que deixar, né? Vai, vai. Ó. 300 mil já foi a metade. E eu acho que tá quase chegando no fim do negócio. Ah, não tá não, tá longe. Tá longe. Ó. Já tô pegando a manha, tá? Já tô... Ih, vai cair. Tomar cuidado para não cair. 400. 400. Falta 200. Falta 200. Bora. Se jogue. Devagar, devagar. Senão perde muito tempo. Aqui, ó. Já tamo chegando 500. Já tamo batendo 500. Bora, bora. Peraí. O Hamilton vai sair... Vai sair da Mercedes? Será? 2025? Que história é essa, gente? Eu não tô sabendo assim, não. Peraí. Peraí que eu tô concentrado aqui no meu drift. Ó. Já vai bater. Já vai bater o... 590. Pronto, ó. 600. Agora é só ir embora, ó. Agora é só pegar e vazar fora. Não precisa nem tunagem. Ó o cara subindo aí com 300 aí. Nossa, o FPS deu uma queda legal ali, hein. Deixa eu parar aqui para não ganhar meu... Ah, não. Mas os pontos ali já tá registrado, né? É só ir embora agora. Agora. Aqui é profissional do drift, rapaz. Ó, tem outro cara parado aí, ó. Galerinha tá fazendo o sazonal para pegar os xing-ling. Fala aí, T-San. Obrigadão, hein. Tô terminando aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Não pode errar, não. Pronto, pronto, gente. Precisa de tunagem, não. Viu? Só pegar qualquer fórmula drift aí. Outra área de drift aqui, ó. Temos que fazer 140 mil foco em pontos. Esse aqui é bonitão, né, cara? Tem uns malucos aí que usam esse carro aqui para fazer rally, né? Esse cara é doido, mano. Os caras têm problema. Ih, bora aí. Ah, eu acho que esse aqui não é bom de drift, então. Esse aqui deu ele na semana passada, né? No evento da semana passada. Mas carro de drift é mato. Eu tenho um 370Z de drift aí, classe A, que é... O carro é bom demais, velho. Vou fazer a próxima com ele. Peraí. Vamos lá. Ih, vou perder. Falta 10k. Isso, garoto. É só jogar de lado, velho. Esse aqui também tá sem tunagem. É muito fácil fazer drift aqui. A área de drift. Aqui tem que fazer 140 mil também. Ah, mano. Tem que ser só com o carro Fórmula Drift. Eu ia pegar meu 300Z que eu fiz. Nossa, ele ficou bom demais. Mas esses carrinhos aqui é muito fácil, velho. Com esses carros aqui, ó. Eles já são preparados, né, para drift. Senão não ia ser um Fórmula Drift, né? Aí fica muito easy com esses carros. Esse aqui é bom também, né? O bom é que esses carros aqui são de grátis, tá? Esses carros aqui são de grátis. É 140? Aí, ó. 141, viu, Forza? Bonito esse aqui também, hein? Não precisa de tunagem. Corrida de rua. Classe C. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado o Chevrolet Impala. Bora lá, ó. Chevrolet Impala. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Ó. Ele tá RWD, viu? Esse aqui é RWD e o outro é a WD. Eu acho que RWD fica melhor, hein? Nem sofreu na largada. E vira mais. Vira mais, vira mais. Moço, esquema RWD, pai, ó. E ele é classe baixa, né? Então ele não dá trabalho pra segurar. Ah, não. É melhor que o outro, o 150. Parece uma barca pra fazer curva, mas é bom. Vamos lá, vamos lá. Por enquanto, meu computador não deu tela preta, né? Minha placa de vídeo tá dando tela preta. Agora, eu não sei se foi os drives. Ou se a minha... Ah, e outra coisa. Ontem, eu fiz um suporte pra minha placa de vídeo. Ela tava... Ela é grande, né? Então, ela tava meio... Meio pendendo pro lado, sabe? Assim, pouca coisa, sabe? Aí, eu botei um suporte lá nela. Porque o pessoal fala que pode estragar, né? Aí, tinha uma peça do gabinete que ela... Aquela... Aquela grelha, não sei o nome daquilo. Que fica atrás do gabinete que você tira pra pôr a placa de vídeo. É... Cotonete? O que é isso? Boi, go... Oh, meu Deus. Esse pessoal dessa live aqui, eu vou falar pra você, velho. Eu não posso levar esse povo pro YouTube. Esse pessoal tem que ficar preso aqui na Twitch. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Sopor da placa de vídeo. Ei, Bruno. Deixa eu terminar aqui. Você vai ver, viu? Seu bigodento. Meio metro de testa, esse besta. Obrigadão aí, amigo. Obrigadão por seguir aí, amigo. Vamos lá O moço deu tela preta ontem Nossa E tava acontecendo isso direto Eu coloquei esse suporte Usei o DDU lá, né O Guru DDU DDU Guru Pra desinstalar todos os drives Que tem no computador e registro Da placa de vídeo Deixei em modo offline Já tinha baixado os drives da placa de vídeo Instalei tudo de novo Aí por enquanto não deu problema não Mas Rapaz, eu tô com medo Corrida de estrada Classe B São três corridas com essa foto aí Tá compartilhado o Ford FPV Limited Edition Vocês não viram lá no site Não, do Forza Eles disseram Tá lá no site do Forza Independente do nível Do Carro Você vai poder colocar as peças que você quiser Independente do nível Olha que legal Aí se o seu carro tiver nível 1, nível 2 Não interessa Você pode colocar a quantidade de peças que você quiser Só que eles vão ter que mudar tudo, né Valores dos carros Porque se não Um mês o cara já comprou todos os carros do jogo Aí eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem Comenta aí Fala aí, Miel É, eu vou testar o Fórmula 1 Vou abrir o Fórmula 1 depois Pra eu ver se tá funcionando Eu coloquei um suporte na minha placa de vídeo Pra segurar ela também, tá Porque ela tava um pouquinho torta Será que essa Essa Tortuosidade Afetou no desempenho da Da placa de vídeo Essa tortuosidade Mucca tem carros Na concessionária É, tem carros novos Eu vou olhar o nome deles depois Vou olhar o nome desses carros aí Pô Dá até pra fazer um esqueminha Olha que bonito Olha que legal É, o novo DDU Eu usei o DDU DDU Guru Pra fazer esse procedimento Agora, ó É, é Será que esse novo esquema De upar carro Chega nesse update 5 Eu acho que não Porque isso aí Requer muito trabalho, tá Eu só sei de uma coisa Meu irmão O pessoal do Forza Deve ter aprendido uma lição, né Qual que é a lição de hoje Que a gente aprendeu, Cris Eczaki Nunca lance um jogo de corrida Antes de ficar pronto Né Porque se não a concorrência Se engole Ontem rolou um evento Da EA DDU Não, não Tô farpando não Mas é É bom que eles aprendem, né Aquele japonês lá Ele tá ganhando milhões Pra enganar a gente Ele ganhou milhões Ele tá lá Nas Maldivas Agora, besta E nós sofrendo lá no Motor Sport Ele lá nas Maldivas De boa Tomando aguinha de coco E mandando mensagem Curtindo a sorte da Leia Lá no Do A Leia lá Do Forza Man Curtindo a sorte dela Que é japonês Cara inchada Tem um vídeo meu Lá no canal Ele andando Ele jogando Com o volante Da Logitech E a Leia Olhando assim Pra ele Puta que 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 esse cara Tá fazendo É a cara dele Linchada lá A live Virou live De mudinho Em dois minutos Olha só Caça ao tesouro Sapo no poço Esse sapo Misterioso Adora pular Salte cinco vezes E sua recompensa Irá pegar A gente tem que pegar Um Austin Tá Esse carrinho aqui 1958 E eu acredito Que ele tá falando Pra gente pular Essa placa de perigo Aqui da cascata Tá Bora pular ela aqui Ó Vamos ver se é ela mesmo Eu não sei se a gente Tem que pegar cinco estrelas Ou pular cinco vezes Deve ser pular cinco vezes Mesmo Essa aqui é a quarta Né É a quarta Ou é a Ou é a terceira Essa Eu acho que é a quarta Já Ó Isso mesmo Isso mesmo Ó Está nessa localização Aqui meu brother Ó Deve estar dentro Do poço Aqui ó Tem um poço Bem aqui Eu conheço esse local Eu já trouxe uma amiga Aqui Tô brincando Aqui ó Tá bem aqui ó Ó Esse bagulho Brilha no escuro É só isso mano É só pegar o Austin E ficar pulando Pulando Até aparecer a mensagem Eu vou compartilhar A tonagem dessa bomba Aqui ó Desafio de fotos Tira uma foto Em qualquer um dos portões De largada Da área de drift De Los Campos Ó aqui ó gente Los Campos Tá aqui A área de drift Eu tô com o Mazda Na entrada Da área de drift Tá na entrada Rivais mensais Temos duas pistas Pra fazer rivais mensais Aqui sem bater em nada Tá Esse aqui é o Bonnie É o querido Bonnie Né Ê Lendário Lendário É o nosso lendário Bonnie Shaker Eterno né Ih Não bate não Cuidado rapaz Não pode bater na parede Não pode sair pra fora Não Senão já é Ora Já é ora Eu achava que podia andar Na rua de boca Esse carro aqui Mas Esse carro é É um prisioneiro Hum É um monstro Vambora Vai Bonnie Vai Bonnie Ele tem estressamento Na roda traseira Tá Tem ar condicionado O bicho é É completo O bicho é completo Segura O motor que ele usa Deve ser um Um V8 Um bruto né Pra carregar Essa monstruosidade Sobre rodas Nossa Que pista grande Que pista grande Não dá pra fazer Corrida com esse carro Porque ele não deixa Ninguém passar Né Ah Limitou já Velocidade máxima 150 Só isso Aí ó Não bati nada Fiz certinho Mais um rival Mensal Tem que fazer As duas pistas Sem bater em nada Hein Ué Esse carro aqui É o que a gente Vai pegar agora Eu acho que é ele Nossa É bonito Ô velho Eu tô Eu tô começando A achar bonito Esses SUV Mas É porque eles Ah não Esse aqui parece Um carro hatch É por isso que eu Achei ele bonito Ele parece um hatch Cara Esse aqui não vai pegar É na semana que vem Né Esse aqui É bonito Velho Você achou feio É um SUVzinho Coupé Né Nossa Lindo Nossa Eu achei ele agressivo Gostei desse aqui Cara Tem manobra Tem manobra Tem manobra Tem manobra Pera aí É um Kwid Não Kwid Não é não Rapaz As primeiras gerações De Kwid Aí Meu Deus do céu Só bomba Agora que os Kwid Tá andando Né Que antes Só por Deus Kwid É da onde Mano Eu sei que Nem o freio Funcionava Os primeiros Tem que fazer O rivais De carro elétrico Também Viu São duas pistas E não pode Bater na parede Se não Cancela Esse aqui É o da capa Do sazonal Né Cara Que carro estranho Mano E carro elétrico Aqui nesse jogo Não tem Arrancada Não tem Arrancada É um Hyundai Vixe É um Hyundai Ah Ave Maria Que Hyundai Estranho Cara Pra que Esse monte De luzes Parece Uma barata Doido É muito Futurista Esse aqui Hein É um Hyundai Eu não Quero nem Saber Qual o nome Desse Hyundai Aqui Só sei Que eu não Compro Esse aqui Nem a pau Carro Feio Menino Bonito Igual Poste Você Não Tem Vergonha De Comparar Esse aqui Com Poste Não Assim É Diferente É Diferente É Exótico Né A Frente Até Que É Que É Bonita A Frente De lado Também A lateral É Bonita Agora A traseira Achei Futurista Até Demais Velocidade Máxima 200km Por hora Pronto Só Faltava Essa Agora Se Bater Ali Na Frente Aí Já Era Tudo Se Bater Ali Na Frente Lascou Bora 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 Pelo menos O freio É bom Né Vou Adiantar A frenagem Porque Eu não Quero Cancelar Esse Evento Aqui Não Vira Bem Vira Bem Esses Carras Elétricos Aqui Eles Estão Chegando Com A Manobra Boa Né Só Que Eles Não Tem Velocidade Porque O Forza Sabe Que É Roubado Eles Trazem Esses Carras Elétricos Aqui Só Para Englazer Porque Se Tivesse Manobra E Aquela Cavalaria Toda Lá Ninguém Pegava Não Ia Virar Jogo De Carras Elétricos Como É Ah O torque Não É Instantâneo Porque Não O O Torque Deles É De Propósito Na Minha Opinião É Muito Fraquinho Vai Vamos Aqui A última Aqui É Essa Pista Aqui Agora Esse Aqui É Outra Bomba Que Chegou Esse Aqui É O De DLC Uma Bomba Esse Aqui Que Não Tem Arrancada Nenhuma E Mano Na Vida Real Esses Carros Tem Uma Arrancada Absurda Aqui No Forza Não Tem Arrancada E Não Tem Velocidade Final Nenhuma Eu Acho Que O Forza Não Quer Fazer Isso Pra Não Tirar Você Tá Entendendo Tipo Assim A Galera Que Porque A Galera Que Anda De Carro A maioria Entusiastas Né E Não Quer Andar Com Esses Carros Elétricos Não Nunca Vi Nenhum Carro Elétrico Aqui Prestar Pra 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 Velocidade O Que Meu PC Tem O Que Aranha Meu Fio Limpo Meu Computador Sempre Você Tá Doido É Olha Só É Bonito O carro Uma pena Que É Elétrico E Eu Não Gostei Dessa Dessa Lanterna Dele Com Formato De Seta Esse Formato De Seta Eu Achei Brega Isso Achei Muito Paia Que 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 Vocês Acha Eu Achei O Carro Muito Bonito Tanto A Frente A Traseira Dele Mas Essa Lanterna Traseira Corrida Online Tá Comparteado Corvette 1970 Bora Lá Jason Muito Obrigado Pelo Sub Meu Querido Muito Obrigado Jason Boa 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 Tarde Boa Tarde Tamo Aqui No Evento Sazonal Tentando Fazer Esse Evento Aqui De Corrida Eu Acho Que Eu Tenho Que Aumentar A 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 Agora São Três Voltas Aqui Não Me Feche Não Bote Esse Aqui É Bote Esse Azulzão Aqui Bora Velho Meu Deus Ué É Amigo É Amigo É Amigão Olha O Carrinho Da Barbe Aí Ó Amigo Amigão Bora Vete Bonito Aquele Lá Né Mas É Muito Quadrado Olha Ele É Bom De Reto Olha Ele É Melhor Que Esse Aqui De Reta Hum Interessante Esse Aqui A Máxima É Duzentos E Duzentos E Pouco Dá Pra Aumentar Mais Vou Aumentar Depois Cara Depois Que Eu Instalei O Ar Condicionado Acho Que A Conta De Luz Aqui Pelo Menos Esse Mês De Janeiro Veio Uns 70 Reais A Mais Mas Tipo Assim Eu Uso Ar Condicionado Tempo Inteiro Tempo Inteiro Nossa Não Não Espaço Pra Me Ultrapassar Não Tem Espaço Meu Brother No Retão Ele Vai Passar Né Agora Com licença Mas Ele Vai Passar Na Reta Na Reta Dá Pra Segurar Esse Vete Não Esse Vete Tá Agressivo Esse Vete Tá Brabo É Vem Ele É Vem Ele Ó Vamos Vamos Acelere Acelere Vá 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 Curva Fechada Esse Aqui Ganha Na Manobra Né RWD Barra Estabilizadora Lá Lá Em Cima Agora O Outro Ali Ganha Na Velocity Cair Corrida De Velocidade Na Próxima Aí Aquele Vete Ele Leva Ainda Bem Que Cá Uma Corrida De Circuito Aqui Pra Nós Ele Não Consegue Acompanhar Na Manobra Pois É Mano Eu Tô Esperando Vamos Ver Chegar Até O Mês De Março Aí Já Dá Pra Ter Uma Média Do Valor Que Aumentou A Conta De Energia Mas Esse Mês De Janeiro Eu Não Me Assustei Com Valor Não Achei Que Havia Um Valor Alto Né Porque Eu Boto Pra Bagassar Aqui Pô Aqui É Quarto Gelado O Tempo Inteiro Coisa Boa Forza Tom Obtém Dirija Um Fórmula Drift O Modelo Da Chevrolet 2013 Tá É Esse Aqui Ó Esse Aqui Ó Agora A gente Tem Que Ganhar Seis Estrelas Em Área De Drift Essa Aqui Do Festival É Muito Fácil Mano Tem Que Ganhar Seis Estrelas Né Aqui É Trinta Mil Né Três Estrelas É Trinta Mil Então Só Fazer Duas Vezes Mano Esse Aqui Agora Tem Que Fazer 10 Habilidades De Drift Extremo Ou Drift Com Freio De Mão Vamos Fazer Nessa Área Aqui Ó É Difícil Fazer Isso Ó Drift Extremo Drift Extremo Apareceu Ali Ah Já Completou Em Drift Extremo É Só Ficar Aqui Assim Joga Pra Um Lado Joga Pro Outro Aí Ele Vai Contando Pra Você Tá Bom Agora A Gente Tem Ganhar 100 Mil Pontos Em Áreas De Drift Em Menos De Dois Minutos Eu Acho Que Eu Consigo Fazer Nessa Área De Drift Aqui Ó 100 Mil Pontos Ó Deixa Na Quarta Marcha Aí Ele Vai Começar Contar Aqui Ó Quando Você Entrar Aqui Ó Ele Fazer 100 Né Vamos Ver Se A Gente Consegue Fazer 100 Será Que É Aquilo Mesmo Eu Acho Que É Ou É A De Cima Ou De Baixo Né Vamos Ver Vamos Ver Se É Isso Mesmo Ó Pelo Menos Embaixo Eu Fiz 190 Né E Em Cima Ali Eu Acho Que Já Chega Próximo Chega Vamos Ver Agora Aqui Olha A Pontuação Que Tá Aí É Evento Sazonal